Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Ní-nã-nã-nã-nã-nã-nã Ní-nã-nã-nã-nã Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, Ele e a Torá Ha Sefirat Ha Homer, a contagem do Omer Chegamos ao 39º dia da contagem Com o tema de hoje, Netzar, de Êxodo, Tolerância no Compromisso Hoje estou fazendo esse vídeo sozinho porque o meu bebê dormiu e eu não consegui acordar. Essa contagem é chamada de netzar, de êxode, tolerância no compromisso. Seria uma completa ilusão acreditar que em momento algum a pessoa com quem você se compromete não cometeria erros, tolices, ignorâncias e falhas. Devemos ter a predisposição para tolerar, porque certamente precisaremos desta tolerância no futuro também. Todos somos falhos. Não estamos ensinando a fazer vista grossa e agir como se nada tivesse acontecido. Quando errarem com você, nada disto. Estou dizendo para você se manter focado em um bem maior. Você não manda destruir uma cidade inteira por causa de um prédio que está condenado. Da mesma forma fazemos nos compromissos. Cultivamos as partes boas e somos tolerantes quando necessário. Reflita, você está realmente ligado com pessoas que você é comprometido? Até onde você está disposto a ir por este compromisso? Você deixa clara a sua devoção? Você é capaz de tolerar algumas coisas para o bem maior? Pare, leia cada pergunta acima e responda com sinceridade para você mesmo. Se as suas respostas não forem as melhores, então parte de sua sefirade e isso de ainda estar pervertida e precisa ser lapidada. Exercício do dia 39. Não estrague um dia bom por causa de um erro que outra pessoa comete com você. Foque em todas as coisas boas que ela já fez nesse dia e ainda pode fazer. Seja tolerante com ela. E o tema da semana acompanhando o Ministério de Ensinar e Judicião é Quando nos dedicamos a oração pela cura alheia, somos curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Tiago 5, 16 E o salmo de hoje que eu vou estar lendo, o salmo antes da nossa bênção do Homer, é salmo 24, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e o que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é lipo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E vamos para a contagem do Omer. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bendito seja tu, eterno Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a fazer a contagem do Omer. Hoje é o trigésimo nono dia do Omer, ou seja, cinco semanas e quatro dias do Omer. É isso gente, meu bebezinho não está aqui, eu vou tentar, prometo, fazer esses vídeos mais cedo. Até porque ele estuda de manhã, vai para o reforço, brinca e fica cansado, né? E aí eu não consegui acordar e eu acho que mesmo se eu tivesse conseguido, talvez ele estaria sonolento, né? Mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado o dia de hoje, tolerância no compromisso, ou seja, a gente tem que tolerar algumas coisas com as nossas amizades, com o nosso relacionamento conjugal, né? Se a gente levar toda a fé e fogo, a gente não estaria com nossos relacionamentos. Então aquilo que não é muito sério, né? Aquilo que realmente precisa ser tratado, mas aquilo que dá para relevar, dá para olhar as características boas daquele relacionamento que a gente está. A gente consegue lapidar essa cefira, né? E é isso gente, espero que tenham gostado e até amanhã, se o eterno permitir, eu estarei com o meu bebezinho junto aqui para estar aprendendo. Então é isso, se inscreva, curte e até o próximo vídeo. Bye!